Eu vejo a nuvem Dentro nela Eu quero ver Tua glória Como viu Moisés Em lances de luz Sons de trovão Mas não tenho medo Não tenho medo Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Tua beleza Me encanta Me perco em Teus olhos Eu quero andar Na presença Comandou Jesus Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Eu quero olhar Quero olhar Quero olhar Na face daquele Que é o homem Que fica Que fica Na presença Que é o meu lugar Eu pertenço a Ti 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 eu não tenho medo, eu não tenho medo Mostra-me a Tua glória Mostra-me a Tua glória Mostra-me a Tua glória Mostra-me a Tua glória, Senhor Eu quero ver A Tua glória, Senhor Eu quero ver Eu quero ver Vou me aproximar de Ti Pois ouvi dizer que há bom tempo e não Vou tocar Teu manto Pois creio que se eu tocar em Ti Vou ficar curado É Vou me libertar E receber do Teu Espírito Se eu tocar em Ti Vou perecer Vou andar No sobrenatural Se eu tocar em Ti Vou perecer Vou perecer Vou perecer No sobrenatural Milagres vão acontecer Se eu tocar em Ti Vou me aproximar de 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 Ti Vou Tocar em Ti Vou Tocar em Ti Vou me aproximar de Ti E receber do Teu Espírito Se eu tocar em Ti Vou periferar o andar Sobrenatural Se eu tocar em Ti Vou periferar o andar Sobrenatural Milagres vão acontecer Se eu tocar em Ti Milagres vão acontecer Se eu tocar em Ti Se eu tocar em Ti Eu vou tocar em Ti Eu vou tocar em Ti Eu vou tocar em Ti Milagres vão acontecer Se eu tocar em Ti Eu vou tocar em Ti Amém. Lá na cruz Meu passado Minhas dores E aflições Lá na cruz Minha vitória Nova vida Nova história Sangue derramado Preço que vale Foi pago Por amor Amém Poderizou Palavras Nada se compara Ao grito Que foi dado Está consumado Oh 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 Filho de Davi Preciso Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Oh Lá na cruz Lá na luz Meu passado Meu passado Minhas dores E aflições E aflições Lá na cruz Minha vitória Nova vida Nova história Sangue Sangue derramado Preço Que foi pago Por amor 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 Poderes Ou palavras Nada se compara Ao grito Que foi dado Está consumado Mais Oh Em Oh Fale Lá na 것 Filho de Davi, preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Filho de Davi, preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz O grito que ecoa em todas as gerações Curia minhas feridas Está consumado Curia minhas feridas O grito já foi dado 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 Está consumado Está consumado O grito já foi dado 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 Pai nosso nos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Na terra como é Nos céus Nos céus Santo é o teu nome Santo é o teu nome Santo é o teu nome Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Rei dos reis Deixe o céu descer Teu é o reino Teu o poder Tu é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu o poder Tu é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu o poder Teu o poder Tu é a glória pra sempre Amém É o teu Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pra sempre Amém Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Aqui na terra Como nos céus Dá-nos hoje O nosso pão de cada dia Sacia a nossa fome Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Assim como imitamos os seus passos Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Livra-nos do mal Porque teu Somente teu Totalmente teu Pra sempre amém É o reino O reino E o poder Se o céu desce E a glória Toda glória Pra sempre amém 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 Amém. O que quero simplesmente é entrar em Tua presença e eu receber de Ti, posso ouvir o Teu chamado e a minha resposta é sim, Senhor esteja aqui. Sei que serei transformado quando a Deus Tua presença vir, vou de tudo me esquecer, me esprender de mim, por um instante olhar para Ti, me desaparecer, fundo ao meu redor, em minha mente, Teu nome Jesus. Aleluia! 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 A Ti, Senhor! Oh, Hosana! Nas alturas, sobre todos, Tu és Senhor! Aleluia! 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 A Ti, Senhor! Oh, Hosana! Nas alturas, sobre todos, Tu és Senhor! O que quero simplesmente é entrar em Tua presença e receber de Ti, posso ouvir o Teu chamado e a minha resposta é sim, Senhor esteja aqui. Sei que serei transformado quando a Deus Tua presença vir. Vou de tudo me esquecer, desprender de mim, por um instante olhar para Ti, me desaparecer, o mundo ao meu redor, em minha mente, Teu nome Jesus. Aleluia! 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 A Ti, Senhor! Oh, Hosana! Nas alturas, sobre todos, Tu és Senhor! Oh, Hosana! Oh, Hosana! Nas alturas, Hosana! Yeah! Senhor! Tu és Senhor! Tu és Senhor! Oh, Hosana! Só Tu és Senhor! Só Tu és Senhor, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia a Ti, Senhor Rosana, nas alturas, sobre todos Tu és Senhor, aleluia, aleluia a Ti, Senhor Rosana, nas alturas, sobre todos Tu és Senhor, Tu és Senhor Só Tu és Senhor, Jesus Minha esperança está em Ti Pois Tu se inclinas para mim E o meu grito de aflição Eu sei que Tu já tens ouvido Agora sobre a rocha estou Um novo cântico me deu Então um hino de louvor Vou cantar Eu vou sonhar Teus sonhos Andar nos Teus caminhos Não vou ser abalado Pois eu sei Tu és meu abrigo Eu sei que nunca falhas Eu sei que nunca mudas Se eu somente confiar Eu vou viver Tuas promessas Eu vou viver Tuas promessas pra mim Agora sobre a rocha estou Um novo cântico me deu Um novo cântico me deu Então um hino de louvor Eu vou cantar Eu vou sonhar Teus sonhos Andar nos Teus caminhos Não vou ser abalado Pois eu sei Tu és meu abrigo Eu sei que nunca falhas Eu sei que nunca mudas Se eu somente confiar Eu vou viver Tuas promessas pra mim E eu terminamos Mas sempre serás Só Teu é o reino E tudo que há Tu és para o homem E até onde eu sou Tu és Deus conosco O nosso amor E ontem e hoje Tuás sempre serás Só Teu é o reino E tudo que há Tu és para o homem E tão grande eu sou Tu és Deus conosco O meu salvador Eu vou sonhar Teus sonhos Eu vou sonhar Teus sonhos Andar nos Teus caminhos Não vou ser abalado Não vou ser abalado Pois eu sei Tu és meu abrigo Eu sei que nunca falhas Eu sei que nunca mudas Se eu somente confiar Eu vou viver Tuas promessas Pra mim Eu vou viver 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 Traz que o céu se desce sobre nós Seremos cheios, seremos plenos Até transbordar, até transbordar Seremos cheios, seremos plenos Até transbordar, até transbordar Seremos cheios, seremos plenos Até transbordar, até transbordar Traz que o céu se vem Traz que o céu se desce sobre nós Traz que o céu se vem Traz que o céu se desce sobre nós Traz que o céu se vem Traz que o céu se desce sobre nós Traz que o céu se vem Traz que o céu se desce sobre nós Traz que o céu se desce sobre nós Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei Da bondade Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Cantarei És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Cantarei Da bondade de Deus Tu és bom Tu és bom Yeah Yeah Acalmou o mar Multiplicou o pão Ao mundo fez falar Ao cego deu visão Incontáveis Maravilhas E sinais Nos deu sua própria paz E nos fez irmãos Nos revelou o Pai E nos deu perdão Graça Graça e glória Plenitude Comunhão Tu és o mesmo ontem e hoje E sempre há de ser E não há nada impossível Teu nome tem poder Jesus 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 Nos deu sua própria paz E nos fez irmãos Nos revelou o Pai E nos deu perdão E nos deu perdão Graça e glória E nos deu perdão Plenitude Comunhão Tu és o mesmo ontem e hoje E sempre há de ser E não há nada impossível Teu nome tem poder Jesus 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 Tu és o mesmo ontem e hoje E sempre há de ser Eu não há de ser Não há de ser E não há nada impossível Teu nome tem poder Jesus 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 Só Ele é Tu és o mesmo ontem e hoje E sempre há de ser E não há nada impossível Teu nome tem poder Jesus 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 Yeah Tu és o mesmo ontem e hoje E sempre há de ser E não há nada impossível Teu nome tem poder Jesus 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 Amém. Amém. Eu a Ti já entreguei meu coração. Eu a Ti já entreguei minha vida. Deus presente, que me guia, que me ama, Tu és minha certeza. Minha certeza. Eu me prostro, Te obedeço. Eu me rendo, Tu és minha certeza. Minha certeza. É tão bom saber que em Ti há paz. É tão bom viver teus caminhos, Deus. Eu a Ti já entreguei meu coração. Eu a Ti já entreguei minha vida. Entreguei minha vida. Deus presente, que me guia, que me ama, Tu és minha certeza. Minha certeza. Minha certeza. Minha certeza. Eu me prostro, Te obedeço. Eu me perdão, Tu és minha certeza. Minha certeza. Minha certeza. Deus presente, que me guia, que me ama, Tu és minha certeza. Minha certeza. Eu me prostro, Te obedeço Eu me rendo, Tu és minha certeza Minha certeza, Deus Não vou temer, pois creio em Ti Nem duvida, pois eu já vi em Ti estar Minha força todos os dias Minha esperança está em Ti A Tua graça sustenta-me Em Ti está Minha força todos os dias Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Vem me encher Todos verão O Teu poder Espírito Espírito Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Revela o Teu poder Teu amor Começas, Deus grandioso Maior que o meu pensar Tu nunca falharás Nada te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Nem duvidar Pois eu já vi em Ti estar Minha força Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Por amor deixou o céu E foi a cruz Pra me atrair Carregou o meu pecado Minhas dores Sobre si Amor mais forte Amor mais forte Que a morte Igual não há Te agradeço Te agradeço Por dar um grande Sacrifício Por mim Por mim Te entrego Minha vida Quero estar Perto Perto De Ti Amor mais forte Que a morte Que a morte Igual não há Igual não há Igual não há Amor mais forte Que a morte Só Tua graça Só Tua graça Pra salvar Alguém que fez o céu chorar Tão grande é Teu amor Perfeito amor Perfeito amor Por mim Morreu Mas vivo Está Venceu a morte Pra Reitar Cristo vive em mim Vive em mim Cristo Te adoro Te adoro Sempre eu Te louvarei Te louvarei Te louvarei Cristo Te adoro Cristo E sempre eu Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Por amor deixou o céu E foi a cruz pra me atrair Por amor deixou o céu Te busco Minha alma anseia por Ti Quero Te encontrar Meu amado O silêncio do meu coração Quero ouvir Tua voz Onde eu irei, Senhor? Se Santo tens as palavras De vida eterna Onde encontrarei tamanho amor Que deu Sua vida por mim Te amo Meu Salvador Tu és meu Deus E eu sou Teu E eu sou Teu E eu sou Teu Minha alma anseia por Ti Quero Teu Quero Te encontrar Onde encontrarei Onde encontrarei Tu és meu Deus E eu sou Teu 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Meu Deus, eu sou Teu Eu sou Teu Tua presença está aqui, está aqui Tu sabes, tu sabes muito bem Tu sabes muito bem Aquilo que escondo Nada é oculto Aos Teus lindos olhos No meu coração Há coisas que ninguém vê Mas abro a porta e deixo Você entrar Entrego tudo a Ti Tudo a Ti Tudo a Ti Declare Entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Tudo a Ti Tudo a Ti Eu deixo Senhor Senhor Eu entrego Eu entrego tudo a Ti Entrego tudo a Ti Eu 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 entrego tudo a Ti 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 Eu entrego 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 tudo a Ti Dentro de mim Deixe fluir, deixe fluir Teu rio de cura e milagres aqui Deixe fluir, deixe fluir Teu rio de cura e milagres aqui Vi águas moverem Outros viverem milagres neste lugar Deus, sinto tão perto Santa presença Tudo pode mudar Homens não podem fazer Só o Senhor tem poder Deixe fluir, deixe fluir Teu rio de cura e milagres aqui Deixe fluir, deixe fluir Teu rio de cura e milagres aqui Deixe rios de águas vivas Transbordarem entre nós Nossa fonte de milagres É Teu nome, ó Jesus Deixe rios de águas vivas Transbordarem entre nós Nossa fonte de milagres Nossa fonte de milagres É Jesus Nossa fonte de milagres É Jesus Dores o Teu caminho de cura e milagres aqui em cima Deixe as águas fluírem, as águas do Espírito Um rio que jorra, as águas do Espírito Águas que curam, eu quero do Teu Águas que curam, que limpam, que transformam Aleluia 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 Não há nada melhor Não há nada maior Nada se compara És a nossa esperança Tua presença, ó Deus Eu provei e vi Do Teu doce amor Onde me torno livre E não há mais temor Em Ti, ó Deus Santo Espírito És bem-vindo aqui Aumenta a glória E o Teu fogo em mim Tua glória a Deus É o que anseio mais Inunda-me com Tua presença Deus Tua presença Em Tua presença, Deus Tua presença, ó Deus Não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada maior Nada se compara Tua presença, ó Deus Eu provei e vi Do Teu doce amor Onde me torno livre E não há mais temor Em Tua presença, ó Deus Inunda-me com Tua presença, ó Deus Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Aumenta a glória Aumenta a glória E o Teu fogo em mim Tua glória a Deus É o que anseio mais Inunda-me com Tua presença, Deus Tua presença, ó Deus Oh, inunda-me com Tua presença, ó Deus Oh, inunda-me com Tua presença, ó Deus Ajuda-me a sentir Tua presença E contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença E contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença E contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença E contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença, ó Deus 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 Eu sou um milagre Resposta de Deus Viva os milagres que Ele prometeu E não há nada neste mundo que vai impedir Seu poder e o seu agir Nada para, nada pode deter O poder de Deus separa todo o que nele crê Poder que tira da morte pra vida Nesse poder sempre existe uma saída Abrindo no deserto, ponte sobre as águas Me tirou do fogo do meio da fornalha O teu amor mudou minha sorte Tua esperança me fez mais forte Ó morte, cadê tua vitória? Inferno, cadê teu aguilhão? O amor derramado naquela cruz Jesus desceu de uma vez e me trouxe salvação Desenganado, caso perdido Deus fez acontecer o que era impossível O grande eu sou me ressuscitou Me fez prova viva do seu grande amor Se você crer, verá sua glória Se você crer, milagres vão acontecer Se você crer, tudo é possível Tudo é possível Se você crer, verá sua glória Se você crer, milagres vão acontecer Se você crer, tudo é possível Tudo é possível Eu sou um milagre, resposta de Deus Viva os milagres que ele prometeu E não há nada nesse mundo que vai impedir Seu poder e o seu agir Nada para, nada pode deter O poder de Deus é para todo o que nele crê Poder que tira da morte pra vida Nesse poder sempre existe uma saída Abrindo no deserto, ponte sobre as águas Me tirou do fogo, do meio da fornalha O teu amor mudou minha sorte Tua esperança me fez mais forte Oh morte, cadê tua vitória? Inferno, cadê teu aguilhão? O amor derramado naquela cruz Desceu de uma vez e me trouxe salvação Desenganado, caso perdido Deus fez acontecer o que era impossível O grande eu sou me ressuscitou Me fez prova viva do seu grande amor Se você crer, verá sua glória Se você crer, milagres vão acontecer Se você crer, tudo é possível Tudo é possível Se você crer, tudo é possível Se você crer, tudo é possível Eu sou um milagre, resposta de Deus Vivbo os milagre, Jesus Se você crer, tudo é possível Se você crer Lá, 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 lá Tudo Se você crer, se você crer Ei Lá, 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 lá Eu sou um milagre Eu sou resposta de Deus Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vaso de barro Cheio de óleo A minha história Pra Tua glória Meu oleiro me refaz Contemplar E ver em cada estrela A brilhar Um pouco dessa Tua perfeição Sem limites Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Se em todo tempo você me amou Sem limites Hoje eu sei Que cada gota de sangue Foi por mim Hoje eu sei Que cada gota de sangue É um oceano de amor Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vaz Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra Tua glória Meu oleiro me refaz Contemplar E ver em cada estrela A brilhar Um pouco dessa Tua perfeição Sem limites Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Se em todo tempo você me amou Sem limites Hoje eu sei Que cada gota de sangue Foi por mim Hoje eu sei Que cada gota de sangue É um oceano de amor Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra Tua glória Pra Tua glória Meu oleiro Me refaz Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou O amor que me formou O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra Tua glória Meu oleiro Me refaz Meu oleiro Me refaz